Fala pessoal, beleza? Fernando aqui, vim trazer pra vocês um vídeo bem rápido aqui de um lote à venda, uma oportunidade do lado do mercado de fato, tá? Fica na avenida aqui, perto do loteamento novo que tá saindo, o loteamento Riviera, o fórum fica ali na frente, tá? A avenida principal, a avenida Tanqueiro do Nesse, fica lá na frente, ali é a Minas Féria, tem um lote muito bom aqui, disponível pra venda, vou deixar uma imagem aérea aí pra vocês entenderem como é que é a localização. 494 metros quadrados, tá? O cliente tá pedindo 200 mil, tá? Muito bom o preço, tá? Pela região aqui, tá um lugar excelente, já tem um mercado do lado, então isso aqui valoriza muito o lote, tá? Quem tiver interesse já entrar em contato aí, que isso aqui é um lote que vende muito rápido, tá? Valeu pessoal! Tchau! 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 Tchau!